Olá amigos do Conquista e Resultados, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 4 truques escondidos ou 4 hacks aqui da sua câmera Canon SL2, acompanha aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados, aqui nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre vídeo, faço alguns tech reviews e também faço tutoriais sobre gravação de vídeo e fotografia. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve que tem muita coisa legal aqui no Conquista e Resultados. E se você já é inscrito, já vai deixando o seu like, deixando o seu comentário para deixar o nosso canal bem fortalecido, perfeito? Muito bem, eu tenho falado bastante da Canon SL2, tenho feito bastantes tutoriais sobre essa câmera e tenho dado bastante dicas interessantes aí para que todo mundo possa operar essa câmera, assim como outras câmeras da linha Rebel, como a T5i, T6i, T7i. Se você já acompanha o canal, sabe do que eu estou falando. Se você não acompanha, dá uma olhada na descrição que eu estou deixando os links dos outros vídeos falando tudo sobre essa câmera aqui, a Canon SL2. E hoje nós vamos passar para vocês 4 dicas, 4 truques escondidos que tem aqui nessa câmera. Essas dicas são de coisas interessantes que você pode fazer com a câmera e que às vezes você não encontra facilmente aí no menu, você tem que dar uma pesquisada grande. Então eu aqui no Conquisto Resultados fiz a pesquisa e estou mostrando para vocês essas 4 dicas, esses 4 truques escondidos da sua câmera Canon SL2. O primeiro desses truques é o que nós chamamos de obturador ao toque. E o que vem a ser então essa função? Normalmente você tem aqui o seu celular, você está acostumado a tirar fotos com o celular e aí o que você faz? Você ao tocar nesse ícone de câmera que tem normalmente aqui no seu smartphone, você assona o obturador com um simples toque. Aqui na Canon SL2, apesar do visor LCD ser touch, você não consegue fazer isso para tirar uma foto. Você sempre tem que tirar uma foto utilizando o botão de disparo ou o botão do obturador que está aqui na frente. Então essa dica vai mostrar para vocês como você faz para simplesmente tocar aqui e disparar uma foto. Vamos lá, muito bem. O primeiro truque escondido que você vai encontrar aí na sua Canon SL2 é a questão do obturador ao toque. E como é que a gente faz para que isso aconteça? Você vai estar com a sua câmera num dos modos criativos, pode ser o modo AV, modo TV ou modo manual e vai entrar no modo de Live View acionando o botão aqui de cima. Uma vez estando aqui no modo Live View, você vai procurar aqui no canto inferior esquerdo esse ícone aqui que parece, você olha assim de relance, parece um carro, né? Parece que é um carro, mas na realidade é um desenho de uma câmera e tem uma mãozinha e está escrito OFF. O que você tem que fazer? Basta apenas tocar nesse ícone. Pronto, o obturador ao toque já está ativado. Então você tem aqui a mudança do ícone, sai a indicação OFF e você pode então, simplesmente tocando na tela do seu LCD, você pode disparar a sua foto. Percebam. Olha aí. Eu disparei e capturei esta imagem que vocês estão vendo aqui. Uma outra forma de você ativar o obturador ao toque é você vindo aqui no menu, vir aqui em definições de disparo, avançar até aqui a aba ou submenu número 5, que é este último. E aqui você vai ter a opção, ó, obturador ao toque desativar, você tocando aqui você tem como ativar. A grande desvantagem do obturador ao toque é que, diferentemente do nosso celular, onde você, no celular, você dá um toque para focar e na sequência você faz o disparo, aqui não, aqui você tocou na tela, ele vai focar onde você tocou e vai disparar. Então se você focar errado ou tiver um erro desse sentido, você não vai conseguir bons resultados com o obturador ao toque. Mas é uma forma, assim, prática para quem está acostumado com o celular e quer utilizar a sua Canon SL2 como se fosse o celular. Muito bem, o segundo hack ou o segundo truque escondido que eu vou falar para vocês, ele vai facilitar bastante a sua vida se você for fazer gravações em vídeo com a Canon SL2. Normalmente você, para iniciar uma gravação de vídeo ou até mesmo para parar a gravação de vídeo, você tem que vir nesse botão aqui atrás, o botão de hack ou botão de gravar, e apertar esse botão. Você faz isso tanto para iniciar quanto para parar uma gravação de vídeo. Mas o que normalmente acontece, você às vezes está com a câmera distante de você, você grava sozinho, você é a única pessoa que se filma e você quer ter um jeito mais fácil de acionar a gravação. Então essa dica vai mostrar para vocês como você pode utilizar o botão do obturador, que é esse mesmo botão aqui da frente, para iniciar ou terminar uma gravação de vídeo. Vamos lá então para a segunda dica, que é utilizar o botão do obturador para iniciar ou parar uma gravação de vídeo. Vamos lá! Para que você possa dar início a uma gravação de vídeo, utilizando o botão do obturador, que é o botão de disparo que está aqui em frente, aqui em cima, sem precisar utilizar o botão de gravação, o hack que fica aqui atrás da câmera, você vai colocar a sua câmera no modo de vídeo. Se você não sabe como fazer isso, dá uma olhada nos vídeos que eu estou deixando na descrição aí, que eu mostro passo a passo como operar todos os botões da sua câmera Canon SL2. Uma vez estamos no modo de vídeo ou de filmagem, você vai entrar no menu, vai vir em definições de disparo, vai procurar a aba número 4, que é esta aqui. Aqui na aba ou no menu número 4, você lá embaixo vai encontrar a opção função do botão e tem um desenho, que é o desenho exatamente do botão do disparador, do obturador aqui na frente. Então você vai entrar aqui e aí você vai ter várias opções. Eu vou direto para a opção que nos interessa. Então você tem a primeira opção, a segunda e você tem essa terceira opção, onde o botão de disparo aqui da frente, o botão do obturador, vai servir. Quando você estiver no modo de foto, para fazer a medição do autofoco, e quando você estiver no modo de filme, vejam aqui que tem um ícone da camerazinha. Ele vai servir para você iniciar ou parar uma gravação. Então isso aqui é uma coisa bem legal e bem útil. Então uma vez escolhida aqui a terceira opção, você dá o OK e sai do menu. Agora reparem que eu vou utilizar o botão do disparador aqui na frente, para iniciar uma gravação. Olha só. Perceba que eu apertei lá e aqui já apareceu o vermelhinho dizendo que eu estou gravando o REC. Se eu quiser terminar, eu venho e aperto novamente. Uma pergunta que muita gente me faz é, fazendo isso, este botão aqui de trás vai ficar desativado? Não, ele permanece com a mesma função. Ativa a gravação e para a gravação. Obturador lá na frente, ativa a gravação e para a gravação. O terceiro truque escondido, o terceiro REC aqui da sua Canon SL2, ele vai ser útil para você que já tem um pouco mais de experiência com a sua câmera e costuma fazer fotografias noturnas, onde você vai ter que fazer fotografias em longa exposição. Resumindo rapidamente, em longas exposições, você vai botar a sua câmera num tripé, vai baixar a velocidade do obturador, vai usar um disparador ou até mesmo temporizador para disparar a foto, tudo isso para que haja menos vibração possível na sua câmera, para que a foto que você vai capturar não saia borrada, não saia riscada ou coisa parecida. Então, além desses três cuidados que você tem que ter com a sua câmera quando for fazer fotos noturnas e principalmente em longa exposição, os fotógrafos procuram normalmente uma função que é o travamento dos espelhos. E o que isso vai fazer? Vai fazer que no momento do disparo da sua câmera, naquela hora que você quer captar a foto noturna, os espelhos também não interfiram na vibração da câmera e com isso não atrapalhem na foto, não prejudiquem a sua foto. Então vamos ver aí na Canon SL2 como é que você faz o travamento ou bloqueio dos espelhos da câmera Canon SL2. Vamos lá! Bom, para você fazer então o travamento dos espelhos espelhos ou bloqueio dos espelhos na sua Canon SL2, você estando no modo de fotografia, num dos modos criativos, você vai vir aqui em menu, vai em definições da função, em seguida você vai ter aqui na aba número 4, no submenu número 4, a opção funções personalizadas, f.pn. você vai acionar por aqui e aqui você vai ter várias opções, você caminhar aqui, você vai ter várias opções até chegar na opção número 6, que é exatamente o bloqueio de espelho. Então aqui você faz o bloqueio de espelho utilizando aqui, escolhendo a opção número 1, ativar e em seguida saindo para o menu. Eu não vou fazer aqui agora, porque eu não estou utilizando a minha câmera para uma fotografia em longa exposição. Vou voltar aqui para o modo de desativar, mas se você estiver utilizando em longa exposição, vai fazer uma fotografia de longa exposição. Esse é o caminho para você travar ou bloquear os espelhos na Canon SL2, perfeito? No quarto truque escondido, vamos voltar a falar do nosso celular. Aqui no seu celular, quando você quer fazer uma foto e aplicar um zoom na foto, você simplesmente usa o movimento de pinça ou utiliza uma barrinha que vem aqui do lado do visor, onde você dá mais zoom ou menos zoom para capturar a sua foto. Então aqui no celular, você faz isso facilmente com os dedos. Já aqui na sua Canon SL2, você utilizando uma lente como essa aqui, a lente do kit, a 18-55, você consegue fazer um zoom manual, onde você vai utilizar aqui realmente o conjunto óptico da lente, aplicando o zoom, por isso que essa lente é de 18 e 55 milímetros, que é a distância focal maior, onde você vai dar uma espécie de zoom. Só que este zoom aqui é um zoom ótico. Bom, mas muitas vezes esse zoom não é o suficiente para que você possa captar aquela imagem que você quer ver bem de pertinho. Então como é que você faz para aplicar um zoom digital na sua Canon SL2? Veja aí como é que faz isso. Muito bem, para você aplicar então o zoom digital na sua imagem, você tem que estar no modo de vídeo ou de filmagem, vai vir aqui no seu menu, vai em definições de disparo, e aqui você tem a segunda opção aqui, chamada zoom digital. Você acessa ela aqui, e aí vai te dar uma opção de zoom desligado ou desativado, e você vai ter zoom de 3 a 10 vezes. Então quando você escolhe de 3 a 10 vezes, observe o que vai acontecer aqui com a imagem que eu estava captando antes. Reparem que já deu o zoom de 3 vezes, perfeito? Se eu quiser um zoom até 10 vezes, eu vou acionar aqui do lado, a opção aqui então, como se fosse o anel de zoom da lente, e aqui eu vou aproximando mais até 10 vezes. Perceberam, hein? Então eu posso sair, aqui eu estou com 5.2 de zoom. Eu posso sair, ela começa em 3 e vai até 10 vezes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mostrando para vocês 4 truques escondidos, ou 4 rex da sua Canon SL2. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, lembre-se de se inscrever no canal, e de indicar esse vídeo para os seus amigos, compartilhando ele nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Muito obrigado!